Oi gente, tudo bem? Vou esperar vocês entrarem para chamar aqui a Adriana Fischer, vai falar sobre letramentos acadêmicos. Oi Adriana, Adriana já entrou, vou te chamar. Oi gente, boa noite. Oi Adriana. Oi Ana, tudo bom? Tudo bem, tudo bem, bom estar aqui com vocês. Ah, igualmente. Tô vendo o povo entrar aqui, ó. Obrigada pessoal pelas presenças, já estamos a postos. Obrigada, viu Adriana, por topar essa live, nesse projeto. E você vem acompanhando também, né? Toda vez eu te vi entrando. Sei que você tem altas conexões aqui em Belo Horizonte, principalmente com o pessoal da PUC, né? Sim, sim. Tenho um carinho muito especial aí em Belo Horizonte, com esse pessoal querido e agora, assim, te acompanhando, né? Quer dizer, o pessoal lá da PUC, estive há pouco, um pouquinho antes de nós fecharmos todo esse nosso, né, andamento pelas universidades, estava lá na PUC, numa tese de doutorado que foi coordenada pela Juliana Assis. Então, o pessoal que lida com escrita acadêmica, com práticas de letramento, autoria no ensino superior, tem sido um trabalho muito produtivo e parceiro. Também a Carla Coscarelli, que acompanha a Ana. Sim, sim. E não tem como dizer, né, Ana? Tu também é referenciada nas nossas pesquisas, nos nossos projetos. Acompanhamos aqui na FURB o trabalho com leitura online entre graduandos no curso de letras e estimulamos, né, que essas reflexões se façam até para dar mais legitimidade a essas práticas. Então, vocês todos aí de Belo Horizonte, Minas Gerais, para nós é um prazer o trabalho conjunto. Ah, muito legal. Eu vi, eu vejo, a gente já deve ter até colaborado nas mesmas coisas. Alguns projetos lá da Juliana, de letramento, a gente deve ter se cruzado antes. Sim, verdade, verdade. Né? Então, deixa eu explicar para o pessoal. Bom, eu acho que bastante gente que entrou aqui hoje, já entrou em outras lives do Aula Aberta. O Aula Aberta é um projeto de extensão. Inicialmente, ele existe desde 2017, começou presencial, né? E aí, depois da pandemia, resolvemos fazer o Aula Aberta aqui, no Instagram. Então, desde abril, a gente tem feito. Fizemos várias lives para discutir essas questões que têm a ver com educação, com tecnologia, com linguagem. E hoje, a convidada é Adriana Fischer, de Blumenau, que vai falar de letramentos acadêmicos. Os títulos, normalmente, são dados pelos convidados. Aliás, liberdade total. A gente não fica pautando muito, não. Mas, no roteiro prévio que ela me mandou, tinha bastante coisa também sobre essa situação atual, né, Adriana? Com certeza. Sobre isso que a gente vive agora, né? Então, a gente tem feito assim. A Adriana vai falar, né, o que ela preparou. Eu vou prestar atenção na Adriana e nos comentários de vocês. Então, a Adriana, não precisa se preocupar. Eu vou anotar os comentários, as perguntas. Por favor, participem, porque eu tento mediar o que vocês... Como passa tudo muito rápido, não dá para ela ficar acompanhando. Então, ela pode falar, eu vou fazer essa mediação, eu vou reunir os comentários, as perguntas. E, depois que ela parar, a gente começa a fazer as perguntas. Ela comenta o que ela quiser, tá? A gente tem uma hora. Geralmente, o Instagram derruba a gente. A gente cai quando dá uma hora. E aí, se cair, eu aviso antes, a gente volta para finalizar, se despedir e tal. Tá bom? Então, por favor, Adriana, é com você. Obrigada. Ana, eu que agradeço ao convite. Parabenizar a ti e a tua equipe, como tu sempre mencionas, né? Os trabalhos são sempre em equipe, em conjunto. É um trabalho muito bom, produtivo. Tem aproximado muitas instituições, muitas pessoas. Tenho referenciado, por exemplo, só o meu caso, referenciado, assim, vários, né, dos profissionais que já passaram por aqui. Os links, blogs, sites, livros, né? Isso tem agora integrado outros planejamentos de trabalho aqui, então, onde eu estou, nas minhas atuações. E, assim, a gente vai criando redes de contato e de conexão para fazer sentido entre as pessoas que pesquisam temas que estão passando nesse momento, né, da pandemia no mundo, por situações também problema ou outras que estão tendo um pouco ou bastante sucesso e podem todas, todas merecem ser partilhadas. afinal de contas, como eu coloquei de proposta no título, né, letramentos acadêmicos, recontextualizações e sentidos, porque muito do que já fazíamos anteriormente, dentro da perspectiva dos letramentos acadêmicos, fomos aprimorando, revendo, né, aproveitando na pandemia, outras situações, outras práticas de letramentos foram se criando nas interlocuções, nas interlocuções, nas interlocuções, nas interlocuções, nas interlocuções, nas interlocuções, na cooperação entre as pessoas, e os sentidos são diversos, claro que há sentidos diversos antes e agora, durante a pandemia, né? Então, um pouquinho a partilhar dessas experiências, mas em falando de equipe, dizer que eu também não estou aqui sozinha, que eu estou acompanhada de meu grupo de pesquisa, os que hoje estão comigo na FURB, outros que já estavam no processo, eles estão sempre conversando, partilhando suas experiências, são professores, colegas, amigos, são mestrandos, doutorandos, iniciação científica. E por que dizer tudo isso? Porque é um projeto, é uma rede, né, quando a gente pensa em letramentos acadêmicos, e todos vão trazendo para nós experiências, leituras, e vão trazendo também novas construções que se publicam e chegam às pessoas. Então, nesse momento, dizer que nós somos da FURB, e aqui na FURB, em Blumenau, é uma universidade, tem caráter público, é municipal, é uma das poucas do país que é de caráter municipal, mas a vida acadêmica, os alunos pagam as mensalidades, temos bolsas, mas os nossos alunos pagam. Então, é uma instituição que ainda se organiza, né, devido a sua, a sua lógica burocrática, por mensalidades. Então, nós continuamos os nossos trabalhos, quando decretada aqui a época de isolamento, nós paramos uma semana, que foi aí cancelado do calendário acadêmico, para quê? Para que desse um tempo, pelo menos desses sete dias, de os professores acadêmicos dialogarem, pensarem os encaminhamentos para a semana seguinte. E dali em diante, nós estamos trabalhando direto, né, com aulas diversas online, que a gente diz aulas com apoio dos recursos e tecnologia. Algumas disciplinas já ocorriam na FURB e AD, à distância, mas a grande maioria foi reorganizada para ser por ensino remoto, como isso tem vindo a ser mencionado aqui nas lives, né, desse projeto que tu organizas. Então, partindo desse contexto da FURB, nós continuamos com graduação, pós-graduação, com os mestrandos, doutorandos, com parcerias de pesquisa. Eu, para começar a nossa conversa, eu partilho com todos um grande conceito que nos acompanha no grupo e dá base para orientar as nossas aulas, pelo menos assim queremos, né, de letramentos, no plural, como a gente sempre vem conversando. O que que são letramentos? Um conjunto flexível de práticas culturais, definidas, redefinidas, por instituições sociais, classes, interesses públicos e dentro dessas práticas, desse conjunto flexível de práticas, estão relações de poder, sentidos, relações de identidade, epistemológicas. Onde é que eu vou buscar essas informações, esses conceitos? Foi muito durante a minha época de formação, com a professora Maria de Lourdes Dionísio, lá de Portugal, com a Nilceia Pelandré, aqui da UFSC, em Florianópolis, em diálogo com outros grandes pesquisadores, como o Brian Street, James Paul G, entre tantos outros que nós temos nas publicações. Bem, mas parece assim ser repetitivo dizer desse conceito, mas quando nós olhamos para letramentos como conjunto flexível de práticas, emerge esse item, flexível. Se é flexível, né, a gente se questiona, então, o que é interagir por meio das práticas de leitura, de escrita, e como tu bem citaste esses dias, né, todas essas práticas são multimodais, por natureza, pelo funcionamento, é o modo heterogêneo da escrita que nós defendemos, né, claro que por uma ótica teórica, e me respaldo muito no professor Manuel Correia, da USP, que mostra para a gente esse modo heterogêneo da escrita. Mas esse interagir, se a gente pensar na flexibilidade, né, que textos são esses, né, selecionados com quais objetivos, são textos usados ou são escolhidos para serem trabalhados no ensino, aprendizagem com os nossos alunos, e esses alunos que são acadêmicos, né, como eu disse, iniciação científica, aulas na graduação, na pós-graduação, como é que eles se sentem autores, parte desse processo? Nesse momento agora da pandemia, como é que a cooperação, porque se é flexível, tem negociação, né, então é o nosso olhar etnográfico da pesquisa, e isso caracteriza muito a condução na busca, na geração dos nossos dados, né, em conhecer os nossos grupos estudados, e, por que não dizer, direciona também as nossas escolhas como professores nas salas de aula. Eu também na FURB leciono disciplinas, como tu já citaste, que envolvem produção de texto, linguagem científica, e nessa semana, para partilhar com vocês um pouquinho, pensando nessa flexibilidade, na sensibilidade de olhar esse longitudinal, olhar as práticas e quem são esses sujeitos, uma aluna de linguagem científica assim disse para mim, existem muitas regras e dúvidas que distanciam os acadêmicos e fazem eles perderem o interesse ou desistirem. Ela achou muito produtivo quando os professores pararam e conversaram sobre o que eles estavam fazendo nesse momento de estudos, né, na pandemia, porque eles estão, estamos todos muito distantes fisicamente, mas há possibilidades de trabalho. E nesse momento ela citou um exemplo de uma disciplina no curso de publicidade da FURB, em que o professor da aula de vídeos solicitou que eles criassem um diário da pandemia, em forma de vídeos, mas o professor ensinando as técnicas de vídeo, de edição, já que eles são acadêmicos já da metade do curso adiante. E aí até partilharam comigo links e como aquilo foi significativo para aquele grupo, né, de acadêmicos, que estava conseguindo, como disse ela, botar a mão na massa, porque eles estavam também sentindo estranhamento em ter muitas aulas teóricas no momento em que eles estavam muito imersos nas práticas de laboratório, estúdio. Ainda no sábado de manhã, outra acadêmica, que é de uma licenciatura em química, dizia para mim, eu não tenho facilidade com essa coisa de escrita, porque eu sou de uma área mais exata, mais técnica. E ela disse assim, essas produções, porque ela está inserida numa disciplina de produção textual acadêmica, ela disse, exigiram muito de mim. E é uma disciplina que eu direcionei com o apoio de uma estagiária docente do PPGE, Mariana Vicentini, e nós, claro, fomos trabalhando por essa perspectiva do modelo dos letramentos acadêmicos, sempre construindo os sentidos por meio de leituras, de entender o funcionamento da linguagem, quem são os autores, qual é o processo editorial, por exemplo, de um resumo que vai para um evento, a produção gradativa de artigos científicos, como é todo o processo de pesquisa, de escrita, de artigo, de submissão. Diz ela, isso me exigiu muito mais do que um projeto de estágio. Então, o que está embutido aqui, o que está constituindo essas práticas, que os alunos se sentem parte desse processo e autores nesse caminhar conjuntamente com os professores. Como é que é essa cooperação? Por mais que nós entendemos, então, que letramentos faz menção a um conjunto flexível de práticas, como é essa cooperação, que práticas nós podemos desenvolver para efetivamente elas terem características flexíveis, de poder ouvir as partes que estão aí no processo, como já muito foi comentado aqui nas lives. Quando é que o aluno sente a necessidade de conversar com os seus colegas? Quando é que ele busca soluções para trazer, então, para a disciplina, para polemizar, para questionar? Nós nos impressionamos com essa disciplina, sobre a qual, Ana, eu posso te dizer que eu, particularmente, era muito resistente a uma produção textual acadêmica à distância. Até porque, seguindo os princípios, preceitos do modelo dos letramentos acadêmicos, tal como a gente vê propagado pelo Street, pela Mary Lee, desde 90, 98, depois outro texto bem lido de 2006. Bem, se essas práticas de escrita, elas envolvem tantas relações que são tanto abstratas, como é que eu vou percebendo os sentidos, as relações de poder, essas questões epistemológicas, o que é valorado numa área, em outra área? Então, como é que eu vou fazer todo um trabalho EAD, né? E aceitando esse desafio, é que nós também trabalhamos essa disciplina, e ela deu e está dando ótimos resultados. Mas, em meio a tudo isso, a gente tem que dizer, os olhos estão abertos para entender também os diversos conflitos que vão emergindo, as tensões, e não só o que deu certo, só os positivos. Porque, no meio disso tudo, tem realmente acadêmicos que não tiveram grandes experiências, ou quase nenhuma com a produção de gêneros que são tidos acadêmicos. E aí emerge daí uma outra reflexão, né? Pensando no âmbito de letramentos acadêmicos, práticas de leitura escrita que circulam no ensino superior, em cursos de graduação, aqui, mestrado, doutorado. De se perguntar dessas práticas, né? O que são gêneros acadêmicos? São aqueles tradicionais que nós conhecemos e precisamos usar e produzir como resumo acadêmico, científico, resenha, ensaios, artigos científicos. E os outros gêneros que estão entrando nesse contexto agora? Olha, como é que nós nomeamos? Será que precisamos nomear? Porque para fazer todos esses trabalhos com os acadêmicos, a gente não ficou só nesses gêneros que eu aqui acabei de indicar. Então, nesse processo, em meio a esses depoimentos dos estudantes e já das experiências de pesquisa, certamente ficam marcadas muitas lacunas que são constitutivas dessas práticas. São conflitos, tensões entre o quê? Entre as formas de escrita desses acadêmicos, forma de escrever esses textos, pertencentes a diversos gêneros na universidade, na relação com as diferentes expectativas, normas acadêmicas reveladas por muitos professores. Então, como é que é essa relação entre o que o professor espera dos acadêmicos e o que eles efetivamente produzem, compreendem das nossas orientações, como eles conseguem produzir esses textos e com que sucesso ou não aos olhos dos professores? Então, pensando sempre nisso, e essa é uma reflexão que vem me perseguindo há muito tempo, por exemplo, quando eu estava em Portugal, com o apoio da professora Maria de Lourdes Dionísio, lá dentro do Instituto de Educação, e fazendo pesquisa dos letramentos nas engenharias, tem lá um projeto muito produtivo com o qual interagir, que era no mestrado integrado de engenharia. Lá, efetivamente, eles desenvolviam trabalhos com projetos, toda uma equipe de áreas de conhecimento, aulas acontecendo no contraturno também, até porque lá eles têm muito mais aulas em dois períodos, então eles têm um período integral em prol do curso de engenharia. Então, eu entrei como uma representante da educação linguística para a gente acompanhar esses pedidos dos professores, era um trabalho de produção num projeto com um tema tal, e os alunos, então, gradativamente se reuniam em grupos, tinham tutor para cada grupo, mas tinham pontos de contato em que todos se reuniam para mostrar uma primeira versão do relatório, desse trabalho de pesquisa, depois chegávamos a um relatório, no meio do processo, tinha um tutorial alargado que se chama que todos os professores envolvidos no projeto dão seus depoimentos, conversam sobre o que eles esperavam, o que os alunos efetivamente produziram, até chegar no final, que tem a entrega com o relatório escrito e tem defesa oral para todos os professores, com banca de discussão, e isso leva um semestre. E esse tipo de trabalho acontece em momentos distintos do curso, mas um primeiro momento é no primeiro semestre do curso, no primeiro dia que eles entram na universidade, e esse engajamento em torno de uma situação problema. Então, naquela ocasião, analisando aqueles dados, a minha presença com eles, desemproblematizando o que o professor colocava como lacuna que ficava, foi isso que mencionei um pouquinho antes. Mesmo no final de todo um processo de um semestre, ainda os professores tinham expectativas guardadas que talvez as instruções explícitas deles, todas as orientações, não são igualmente compreendidas pelos acadêmicos. E aí um professor fez uma afirmação, há uns ocos pelo meio do trabalho, falta capacidade de criticar as informações colocadas, de julgar o que não fizeram bem. Então, era uma expectativa dele. E aí fica a questão, o que é criticar informações para acadêmicos de um primeiro semestre de um curso de engenharia? Estavam elaborando um protótipo, um produto em cima da situação problema. Então, a gente está aqui com o olhar dos letramentos, da pesquisa, com aspectos da etnografia, em voga, dando valor a esses aspectos. Não é para julgar e dizer, ah, o professor foi errado, o aluno não entendeu. Como é que são essas tensões entre esses dois lados, ou muitos lados, de muitos professores, com muitas expectativas, propostas, encaminhamentos, eles deram muitas orientações, muito suporte de conhecimento estrutural nos textos, com a minha partilha, eles entre si, e mesmo assim, as dimensões escondidas, inevitavelmente, ficam, ficam nessas práticas de letramentos. Eu estou usando uma nomenclatura que é do professor Brian Street, de 2010, ele que tanto esteve aí em Belo Horizonte com vocês, o FMG, PUC, pelo Brasil todo, em eventos, sempre conversando conosco, em inglês ele chama de Hidden Features, olhando para artigos científicos, no estágio do doutorado, mas nós podemos pensar como é que são essas práticas que nos constituem, onde estão as relações entre as nossas orientações como professores, instruções explícitas e as efetivas produções dos nossos acadêmicos. Como é que são essas produções? E aí, gêneros acadêmicos, que antes lancei uma pergunta, não é? Depois eu vou, talvez, nomear e relatar um pouquinho de outras experiências também que a gente pode incluir, tem feito. Então, esses dados aqui que eu partilho com vocês estão em artigos, inclusive em livro, que a Tereza Lillis, uma pessoa que faz uma interlocução muito grande conosco, é alguém que gosta muito de ler e de acompanhar, ela olha para princípios pedagógicos desse modelo dos letramentos acadêmicos, assim como Mary Lee também instituiu para nós, já em 2004, proposta de princípios da pedagogia, para discutir esse modelo dos letramentos acadêmicos, para considerar esses sentidos, relações de poder, as trajetórias dos sujeitos que chegam ao ensino superior. E pensando nessa proposição, nesse projeto, Ana, depois de passados esses anos e voltando à sala de aula, com essas disciplinas de produção de texto, linguagem científica, e comentei a produção textual acadêmica ainda à distância, e aí tão diferente do que eu estava nas pesquisas realizando de análise de dados, eu dizia, como é que a gente ainda faz uma disciplina em 60 horas ou em 70 horas que sejam para discutir tudo isso, que é tão complexo, é tão grandioso, que os manuais, acredito eu, defendo pela perspectiva que adoto, não dão conta de ensinar todo esse processo complexo. Então, como tornar visível o que muitas vezes fica escondido nesse processo, desvelar um pouco esses elementos das práticas de letramentos, por meio das participações diversas, de ouvir os participantes, de partir do ponto de vista deles e, claro, expandir. A ideia do transformar, da prática transformada, transformadora, até que é subtítulo do livro da professora que eu mencionei, Lilis, junto com a Harry, Tom Mary Lee, a Sally Mitchell, que foi publicada em 2015, tenho depois o link para compartilhar com vocês, são tudo estudos de caso pelo mundo com atividades de letramentos acadêmicos no sentido da prática transformadora. É muito difícil aí voltar para uma sala de aula ou para muitas salas de aula por vezes multicurso, a gente assumia uma aula, uma disciplina com 40 alunos de cursos diversos, publicidade, propaganda, direito, engenharia civil, letras, misturam-se as áreas e nós trabalhando essas propostas de olhar para a produção escrita que circula na academia, então, olhar de forma tão diversa para práticas que têm funcionamentos também tão específicos. É seguindo, é tentando colocar em prática muitos desses princípios, mas não tem como negar que o conflito grande é. Será que eu, agora, vou ser só reprodutora do grande modelo da socialização acadêmica que tem três grandes modelos que Brian Street e Mary Lee propuseram para nós já lá no final da década de 90, que ao pensar a escrita em contextos acadêmicos, ela pode ser vista só como um conjunto de habilidades lançadas para que os sujeitos escrevam do jeito que o professor propõe, pode ser um modelo da socialização acadêmica em que a gente tenta socializar dentro de práticas que são comuns a determinados contextos, mas talvez sem considerar tantos elementos das relações de poder, dos sentidos, das trajetórias, do sujeito, das identidades que se fazem presente. E o terceiro, que é o modelo dos letramentos acadêmicos que não desconsideram as habilidades, não desconsideram esses elementos da socialização acadêmica, mas que abrem o escopo para situar, para essas práticas serem mais situadas nos contextos, marcando as relações de poder, como eu já falei, esses sentidos, esses outros elementos que são muito abstratos. E dessa forma, as disciplinas, bem, adotamos perspectiva na tentativa de ser no modelo dos letramentos acadêmicos. E aí, a partir disso, dessas nossas tentativas ao longo dos anos, eu digo, nossa, porque muitas vezes eu estou com bolsistas, estagiários docentes, e a gente discute conjuntamente e as disciplinas se refazem. Por exemplo, agora, trabalhando na pandemia, o artigo científico numa dessas disciplinas multicurso, estamos dentro da unidade de artigo científico. Bem, uma das propostas durante a leitura dos artigos científicos, que eles pudessem deem um roteiro, depois desses anos sendo parecerista, e aí mostrando para eles um pouco dessa análise relacional entre partes, objetivos, dados, como é que a análise crítica pode se construir num artigo científico, que eles elaborem um podcast em poucos minutos, ou outro, se quiser, outro grupo que faça uma vídeo-resenha, uma resenha eletrônica, como eles nomeiam, e nesse momento houve tanta partilha porque os acadêmicos de publicidade, propaganda, deram sugestões de onde pesquisar, que programas usarem para eles editarem vídeo, dica de como gravar, então, num grupo multicurso que geralmente nós discutamos em sala, tem as panelinhas, cada um no seu lugar, mas de repente aqui, pelo nosso funcionamento, ainda que à distância, com esses recursos tecnológicos, tivemos já partilhas, as respostas virão durante essa semana. Outras experiências, ano passado, também em linguagem científica, para discutir práticas de oralidade no ensino superior, é que todos nós somos colocados, uma aula é prática de oralidade para os professores em formação, mas temos aí os alunos que estavam próximos da defesa de um TCC, então, eles precisam apresentar para a banca o seu TCC, fruto de uma pesquisa de meio ano ou um ano, em apoio, nós fomos fazendo propostas para desinibir esse pessoal e entender que a linguagem científica pode se manifestar não só naquele momento da banca, então, nós construímos a possibilidade de elaborar em TED Talks, nós assistimos vários TED Talks, como é que esse pensamento se organiza, mas eles tinham primeiro que discutir o conteúdo, a gente preparou aulas para ter o que dizer, poder dizer a respeito disso, do que eles estavam no tema enfocando, ou tem um vídeo que é um vídeo rápido, que circula na internet, que se vai desenhando, vai se falando, muitos, tem ali o Draw My Life, também eu lancei proposta que eles poderiam fazer, e aí teve uma, a estagiária na ocasião foi a Mariana Vicentini, tinha feito um Draw My Life para o nosso programa do PPGE, para a gente conversar com os professores sobre os desafios daquele semestre, com as avaliações, e então, os alunos também foram desafiados, e eles diziam depois para nós, mas deu tanto trabalho, professora, a gente precisou pedir ajuda, tiveram as pessoas, ah, para o meu filho, para os meus amigos, e os colegas que já faziam, nos ensinaram, levou mais tempo para a gente entender aquilo como funcionava do que a própria ideia do conteúdo, e outra experiência também para divulgar oralidade, nós oferecemos possibilidade de eles fazerem pequenas entrevistas com professores das áreas deles, para entender determinados aspectos que a gente lançou para eles, sobre a posição do profissional naquela área, já que era uma disciplina multicurso, aí eles precisaram gravar, sair pela universidade, conversar com esses professores, trazer, partilhar conosco, até para a gente ver as várias formas de oralidade que hoje circulam entre nós, que nós não precisamos pensar apenas, quando falamos em oralidade, no curso de oratória, que técnicas, habilidades essas que podem nos auxiliar grandemente, mas nós podemos pensar esses outros textos que hoje circulam que fazem uso dessas técnicas, e foi muito produtivo, teve grupo que escolheu entrevista, ou que nós sorteamos, que eram para fazer entrevistas, outros eram para fazer postagens na internet, como se fosse no Instagram, que a gente coloca uma imagem, coloca uma legenda, e como sintetizar conhecimento científico nessas legendas, depois nós acabamos descobrindo materiais que também já tinham sido publicados nesse formato muito produtivo, eles podiam fazer um kahoot, que é um quiz, né, que conversasse com os colegas na turma, e assim, reforçar algum conhecimento, alguns conceitos, então tiveram várias estratégias, encaminhamentos, claro que isso tudo em sala de aula, discutido, não só apresentar e uma nota final, mas o processo que levou, o que é preciso para uma entrevista, o que é preciso para construir esses outros textos, e leva tempo, o que parece tão simples quando a gente vê circulando, né, um podcast de dois minutos, uma vídeo-resenha, na verdade, não é tão, tão prático, né, os próprios infográficos, muitos não conheciam vários lugares para consultar, já layouts, designs de infográfico, na ocasião, ano passado, também já os podcasts sendo elaborados, e teve um outro momento, Ana, que foi muito produtivo para eles trazerem oralidade, o que, então, eles iam oralizar como discussão, né, nesse multicurso, numa disciplina com muitos acadêmicos, eles podiam selecionar temas dos TCCs deles, ou de alguma pesquisa de iniciação científica na qual estavam envolvidos, ou num projeto de extensão, ou mesmo um trabalho de ensino, né, que estavam desenvolvendo, e aquilo foi mais para o final do semestre, porque não dizer no último mês, Ana, quando acabou o semestre, nós tivemos um clique, assim, um insight, e a gente disse assim, por que a gente não fez esse tipo de trabalho lá na primeira semana? porque a gente conheceria muito mais os nossos acadêmicos, e eles se sentiram tão bem, e nós mesmo, como professoras da disciplina, descobrimos tanto de trabalhos tão produtivos, sobre o estudo das abelhas na região, sobre um programa de vídeo na TV FURB, que a FURB tem a TV, né, programa que é divulgado dentro do site da FURB, que se chama plug-in, né, do pessoal da publicidade e propaganda, e que conversa de uma forma muito mais espontânea, mas trazendo conteúdo científico também, dados do que está sendo feito na instituição, e assim, de cada curso, né, que tinha ali os seus integrantes, fez emergir entre nós experiências, conteúdos que chamaram muita atenção, então ficou, né, essa proposta, e na abertura dessa proposta de oralidade, a gente fez dinâmicas num grande laboratório da instituição, eu digo grande em qualidade, né, ele se chama LIFE, se escreve como LIFE, é um projeto que a CAPES ajudou a financiar, não existem muitos pelo Brasil, que é o laboratório interdisciplinar de formação de educadores, mas nós podemos levar outros alunos, então, e nós trabalhamos, né, questões com óculos virtuais, as sensações, né, por exemplo, de estar numa montanha russa, o que para uns pode ser normal, para outros aquilo causava amedrontamento, e relacionamos com o que eles sentiam sobre oralidade, né, quando eles eram colocados nessa posição de serem comunicadores de seminários na universidade, e todos queriam falar, todos queriam dar suas experiências, e no final daquele encontro, depois de terem usado vários instrumentos como tablets, os notebooks, aqueles óculos, tinham as telas, né, mais interativas, bem, era um conjunto de ferramentas, mas nós propusemos encaminhamentos diferentes com aquelas ferramentas, para que eles se posicionassem como produtores dessa linguagem oral, e aí eles diziam, professora, essa foi a aula do semestre em que a gente mais se sentiu assim, participante, e já era, quase aquele último mês do semestre letivo, então nas nossas tentativas de práticas, e sempre lembrando dessas bases do que são letramentos, práticas de letramentos, é que essas direções, esses direcionamentos vão se fazendo aqui, aqui eu sei que muitas outras universidades também fazem, muitos colegas partilham, inclusive agora recentemente, com o pessoal, eu estou trabalhando, só para situar a todos, a FURB, o nosso PPGE, que é o Programa de Pós-Graduação em Educação, com um MINTER, então são acadêmicos da FACSA, que é uma faculdade lá na Bahia, e para que eu os conhecesse, já que eu não estava presencialmente em nenhum momento com eles, eu pedi na discussão de um texto sobre letramentos acadêmicos da Virgínia Zavala, que é de um livro, que é esse daqui dos letramentos, de 2010, era um livro em homenagem à professora Angela Kleinman, então nesse texto da Virgínia Zavala, mostra conflitos de um sujeito da pesquisa que se chama Paula, e eu pedi que eles se posicionassem, antes mesmo da leitura, como sujeitos no ensino superior e como é que eles se sentiram diante de alguma prática específica, nós vimos ali pelos depoimentos por pequenos diários reflexivos, essa também foi uma prática que nós aprendemos, a solicitar como um gênero que dá um respaldo para depois escrever os nossos textos mais científicos, com uma linguagem que tem mais exigências institucionalizadas, esse diário reflexiva, então emergiram experiências de pessoas com resenha crítica que foram solicitados a produzir, porém, sem ter recebido alguma orientação prévia, faça uma resenha, e depois a resposta do professor que nem sempre era tão produtiva, outra experiência que foi muito interessante nesse diário reflexivo, que um professor teve a sensibilidade de solicitar deles uma carta que eles pudessem escrever sobre assuntos diversos para que eles pudessem mostrar conhecimento, experiências da vida, e esse professor atuava também na rádio, e ele levava essas cartas para projetar e para ler na rádio, então, aqui a alegria de quem fez esse diário em dizer que a produção foi valorizada, que ela foi levada a público, então, são ações pequenas, são práticas que vão fazendo sentido no processo e que nós vamos instituindo no diálogo com esses gêneros ditos acadêmicos, então, o diário reflexivo, ele me parece que começou a ser muito forte nas práticas do PIBID, que era o projeto institucional de iniciação à docência, ainda está vigente no Brasil, e aqui na FURB nós tínhamos trabalhos e temos também muito produtivos com isso, e esse diário reflexivo muito próprio das práticas, inclusive, nós temos colegas que têm até no YouTube apoio e descrição, por exemplo, da Otília, se vocês procurarem Otília Lizete Reine, que ela tem no YouTube um canal em que ela traz vários depoimentos, trabalhos para nós, temos dissertações que foram realizadas sobre o PIBID aqui, tem de várias mestrandas que depois nós podemos passar, tem de doutoranda quando eu trabalhei no Rio Grande do Sul, especialmente em Pelotas, tivemos também pesquisa nessa área, então, assim, são gêneros que vão entrando nas nossas práticas e conversando com esses outros gêneros, que já estão mais institucionalizados. queria partilhar, pelo menos aqui, Ana, talvez uma experiência ainda do ensino na pós-graduação, que foi uma prática de leitura de artigo científico e fazendo uso de recursos da gamificação. Duas acadêmicas, né, que já estavam nesse estudo do grupo com letramentos acadêmicos, propuseram o uso do Classcraft como o lugar de interação inicial para discutir um texto que era bastante extenso e que, para muitos, se dizia difícil. Era um artigo introdutório que é desse livro de 2016, aqui, dos significados e ressignificações do letramento, e elas lançaram propostas dentro do Classcraft, questões, situações, problema, análise de cenas de vídeo, eventos de letramento para serem analisados para discutir o conteúdo do artigo científico. E é interessante que, para situar, elas explicaram em sala de aula como funcionava, como cada um ia se cadastrar no Classcraft e deram uma proposição. Colega professor, se inserir hoje na nossa profissão é como adentrar no mundo dos jogos ou da gamificação. Você constrói uma identidade, um avatar, talvez, que vai ao longo do jogo evoluindo, se transformando naquele universo. Ganhando batalhas, você conquista experiência docente, mas, para ganhar, você precisa gastar energia, superar as missões diárias que vão se impondo no jogo de tensões que é a escola. mais adiante diz, é preciso lutar como uma equipe, trabalhar colaborativamente. Então, elas entenderam e estavam já comigo discutindo letramentos acadêmicos, fizeram toda uma recontextualização e não só leiam o artigo e vamos discutir. Elas destinaram muito tempo e depois de toda essa discussão no Classcraft, elas fizeram um feedback muito pormenorizado, mostrando para os colegas quais eram as expectativas com as respostas, o que vieram de respostas produtivas, né? E essa discussão toda, isso foi em 2018, antes da pandemia, então, é um trabalho que foi todo online, mesmo com as aulas presenciais, né? Entre mestrandos e doutorandos, na ocasião, desculpa, só mestrandos, que nós ainda não tínhamos o doutorado na FURB. Depois, elas nos levaram para um outro laboratório, que era bem novo na ocasião, na instituição, que se chama EPEX, que é para experimentação, né? Dos docentes com as tecnologias digitais, trabalho com metodologias ativas, então, elas propuseram durante uma tarde o trabalho com documentário sobre as aulas que estavam acontecendo em torno desse Classcraft, da discussão do artigo científico, pediram produção de um plano de ensino ou módulo de sequência didática e pediram também a produção de um jogo e nós fomos contando com o apoio dos especialistas que estavam lá dentro daquele laboratório. Bem, muito dessa prática poderia hoje e é viável, né? Não daria para fazer o tal jogo lá impressa que tinha uma máquina que corta aquelas madeiras parecida com o MDF para a gente fazer e depois de tudo isso os mestrandos elaboraram um diário reflexivo sobre as impressões deles e no começo de um diário um dos mestrandos diz assim, né? Que algum profissional tinha dito muito próximo a ele professor não lê ele disse mas como que professor não lê? Como é que alguém que está circulando ali nesse contexto diz para mim que professor não lê? Então a gente vai gradativamente abrindo os olhos voltando àquele dizer que eu coloquei anteriormente abrindo os olhos para elementos que parecem estar invisíveis Eu estou olhando a hora, né Ana? Eu já conversei bastante eu ia ainda citar um exemplo na graduação mas eu vou deixar em aberto aqui se tu quiseres conversar comigo Cita, cita o exemplo da graduação Dá uma resumida nele aí Sim, de forma bem resumida na graduação em letras na nossa instituição No primeiro ano nos dois primeiros semestres os alunos foram colocados diante do desafio de participar de rodas de conversa e para chegar nessas rodas de conversa para discutir concepções de linguagem o trabalho com a língua em salas de aula trazer a educação básica para próximo das práticas dentro da nossa instituição então a educação da região por exemplos que deram certo e não só por aquele olhar negativo em dizer que escola não faz e como faz e por que faz então sempre tinham textos um texto um artigo para que eles leissem previamente formulassem questões e essas questões fossem então compartilhadas com a pessoa que vinha fazer essa partilha de práticas nesse roda de conversa depois disso eles precisavam elaborar um diário mais subjetivo em que eles colocavam as impressões deles sobre aquelas práticas na relação com os artigos científicos em leitura também entregavam o fichamento das leituras bem, eu digo que são gestos de leituras e encaminhamentos para a gente poder dialogar mais diretamente com os nossos acadêmicos sobre essa prática científica e levá-los a entender que é um processo gradativo de pensar o conteúdo a forma o funcionamento dessa linguagem nas práticas diversas e depois de realizados esses diários também tiveram oportunidade de reescrita desses diários porque nós éramos eu e mais outras pessoas interlocutoras desses diários nós os levamos para escrever uma sessão de análise de dados de partes claro que eles tinham que selecionar desses artigos científicos então eles valorizaram muito o trabalho com as tecnologias digitais nas escolas tinham documentários sendo narrados que foram realizados curta-metragem por exemplo em escola também no projeto PIBID outros projetos com língua inglesa produção de contos trabalho com canções né e eles valorizaram muito trabalhos valiosíssimos e esse trabalho depois nós partilhamos conjuntamente eu, Raquel Fiade Flávia Sord num artigo que está publicado então para dizer que foi um processo nós escrevemos escritas acadêmicas com tecnologias digitais práticas de letramento em cursos brasileiros de letras Flávia trouxe experiências dela em São Paulo durante pesquisa de doutorado também com alunos de letras na produção de material didático usando tecnologias né alunos que já estavam numa fase mais final de um curso de letras e eu trouxe a grande problemática dessa passagem né nessa relação de diários reflexivos em torno de roda de conversa cujos conteúdos foram se adaptando ou então se ressignificando para a formação de uma das sessões do artigo científico né para a montagem do grande artigo científico e foi um trabalho muito muito produtivo então temos ali alguns dados também é livro que está online ensaios sobre a escrita acadêmica que foi publicado pelo pessoal da PUC Minas mesmo no final do ano passado junto com a professora Fabiana Comezo da Unesp São José do Rio Preto e quando falamos em gamificação não tem como esquecer de dizer que o trabalho desenvolvido pelo Gabriel Alexandre da Unesp São José do Rio Preto junto com a professora Fabiana Comezo merece muito ser lido que ele nos dá pista tem artigo que eles nos deram encaminhamentos possíveis para essas atividades de leitura escrita em aulas de produção de texto depois analisa práticas com gamificação no ensino superior em disciplina no curso de extensão sobre linguagem e gamificação então os exemplos são diversos Ana tenho exemplos de colegas que estão aí na pandemia aqui na universidade fazendo seus trabalhos enfim mas eu abro aqui para que a gente possa conversar e quem sabe outras a gente vai aqui partilhando também eu sei que nós temos pessoas pessoas que saem dos cursos de mestrado doutorado aqui na região de Blumenau Santa Catarina lá no Rio Grande do Sul onde trabalhei durante dois anos em Pelotas e que também desenvolvem seus trabalhos com projetos de forma muito produtiva dentro da escola técnica de colégio da UFSM no Instituto Federal Farroupilha e outros institutos em que eles trabalham a partir e com apoio desses pressupostos dos letramentos acadêmicos Adriana escrevi um monte aqui porque o pessoal está colaborando loucamente tem aluno seu aqui ex-aluno não vou te falar o que aconteceu e estão aqui trocando links trocando artigos vou ler aqui a Flávia Sord está aqui ela é minha amiga no Facebook até estava falando quantas reflexões apontamentos de possibilidades boas práticas você compartilhou conosco em tão poucos minutos sempre ótimo ouvir e refletir com você ela está falando aqui então vou te falar o que o pessoal andou falando aqui sim a Andréia falando que no início quando você falou da da esfera você falou do aluno de cada curso o aluno da química falou que tinha um pouco de dificuldade e tal então ela fala que essa coisa de compreender a esfera de cada curso é muito importante faz esse comentário eu vou falar os nomes que aparecem aqui para mim tem uns nicks a Vicentine Vicentine Mar ela explicou um pouco o que você falou eu acho que são cinco cursos que integram são vários cursos fazendo a mesma disciplina ela estava explicando então você acaba lidando com alunos muito heterogêneos de cursos diferentes a Graziella dizendo que a experiência durante a graduação ela fala da experiência com a iniciação científica como que foi importante formador para ela construir conhecimento durante a iniciação científica aí Giofo fala que a iniciação científica é um espaço privilegiado infelizmente nem todo mundo passa pela iniciação a Vicentine está me dizendo que é a Mariana Vicentine ela foi estagiária docente e continua como estagiária comigo e trabalhando no grupo obrigada ela explicou aqui e aí a Graziella dizendo que a iniciação científica foi tão importante que ela acabou querendo ficar na academia eu acho que a experiência de muita gente foi a minha também eu fiz iniciação científica dois anos você acaba sendo picado pelo vício lado da pesquisa da produção e tal a minha também e a minha professora da iniciação científica está aqui depois tornou uma amiga muito grande a Otília Tainik até que eu comentei ela está aqui eu vi o nome dela aqui ela está assistindo participando a Marta falando que pergunta depois ela até explicou melhor aqui mas ela fala que as práticas de letramento tem que ser além de flexíveis tem que ser resilientes é uma pergunta que ela faz ela está entendendo resiliente você comenta eu não entendi muito a Marta explica isso pois é não sei muitas vezes as pessoas acreditam né Ana quando nós falamos em letramentos que agora tudo é permitido faz de qualquer jeito que a gente autoriza não mas quando a gente está falando em normas expectativas de uma instituição na relação com produção efetiva dos estudantes acadêmicos seja de que nível for nós não podemos fugir né da organização por exemplo composicional de um gênero do que que é característico naquela esfera foi assim que né a Graziella a Andréia comentaram né o que que é os ritos né dos ritos da coisa isso e não tem como fugir essas relações de poder ai professora mas vale nota e se eu não der nota como é que a gente fecha a avaliação do semestre então nós temos que ter critérios e como é que a gente constrói esses critérios né pelo andamento das aulas pelas condições de produção ofertada na disciplina as possíveis né porque nem sempre elas todas são muito produtivas mas a gente vai às vezes recontextualizando mas também por conhecer o gênero ou tentar estudar o gênero né e como diz a Otília que isso não impede o estilo do autor com certeza tem as marcas individuais mas não dá para fugir do que que é por exemplo um artigo científico quem já submeteu um artigo para uma publicação científica sabe as exigências de uma revista né todo o processo editorial que é feito por pares de avaliação pode ser feita a reescrita depois tem toda a edição final a Ana que lida com edição de textos né Ana sabe muito bem que é um processo árduo bem demorado então isso tudo nós tentamos trabalhar né pouco a pouco por vezes 60 horas de uma disciplina trabalhar dois três gêneros assim complexos é pouco então a gente por vezes ou opta mais por análise e leitura depende do semestre outras vezes depende do número de alunos participantes dá pra fazer uma escrita com reescrita duas vezes outras vezes não e aí é muito próprio de cada momento e condição de realização das disciplinas e resilientes eu não sei só voltando aqui Ana desculpa talvez o resilientes né a Marta queira indicar dessa possibilidade de tudo aceitar mas não e aí tem a coerência com esses critérios que são negociados estabelecidos com os participantes no processo no percurso né ela fala também ela tá explicando aqui ó que a gente às vezes precisa ser resistente pra não desistir das produções também é verdade coisas boas e tal eu acho que foi faz parte né faz parte do avaliação isso que você falou aí né por pares e tal sim sim foi o que eu comecei até a falar na aqui pelas seis horas eu disse assim depois de ter experiência com pesquisa em projetos lá em Portugal e ver que aquilo dava certo mas não era uma disciplina isolada de produção textual acadêmica era no trabalho parceiro com os grupos com os professores dentro do grande projeto integrador do semestre né e aí a educação linguística fazia seu papel de cooperar de discutir o que que os professores estavam solicitando como eu também ajudei com orientações com pequenos cursos oficinas e aí olhar pra disciplina a gente diz ah tô numa caixinha e agora o que que eu faço de novo numa caixinha né então a gente precisa ter essa criatividade e conversar com os nossos princípios a ver o que que pode ser mais produtivo e ser significativo né e então é por isso que ela fala em resiliente realmente a gente tem que ter bastante força pra gente continuar com essas tentativas e não tô dizendo que mesmo nessas tentativas não tenham alunos que desanimam por vezes que vem dialogar conosco que não tiveram tempo ah professora tem muitas atividades não dá se fosse só uma prova eu conseguiria participar mais das aulas né então essa troca de também entender o que está acontecendo junto com os conflitos que são muitos e ó a Karina falando que considerar o contexto do sujeito é importante também sobre os alunos de vários cursos né e ela fala você comentou sobre o diário da pandemia que foi uma atividade e aí ela fala que essa parece uma atividade muito interessante a Olga minha colega do Cefete não sei se ela ainda tá aí a Olga fala de uma outra de um outro ponto interessante que é a divulgação fazer pontos com o público leigo externo a divulgação externa à academia é um assunto que a gente tem falado muito na área de letras que é a divulgação científica né dificuldade que a gente tem de fazer isso até para as pessoas entenderem o que a gente faz né qual é a pegada científica da nossa área né o Ricardo pode falar se me permite assim ó até por exemplo de outra instituição amiga Unesp vendo que também estavam realizando os podcasts na pós-graduação nós também aqui numa disciplina do doutorado em educação propusemos esse exercício né de produção de podcast das pesquisas das teses em andamento eles estão no segundo ano os doutorandos e aí tivemos aula com o professor do nosso PPGE que é da área de comunicação e o nome dele vou deixar até o YouTube que é Bona Station e ele deixa lá várias dicas ele mesmo disse para mim Adriana eu acho que eu não tinha tantos vídeos feitos mesmo sendo da comunicação antes dessa pandemia e agora ele deixa bastante vídeos mas ele fez um dia uma aula que a gente usa a plataforma Teams pela FURB e aí discutindo com os alunos como construir esse roteiro do podcast né o tempo adequado sugeriu a gente ver outros podcasts mesmo institucionais enfim né a relação histórica dele com essa disseminação tão rápida atual nos dias de hoje os melhores podcasts do Brasil como criar Adriana nós vamos cair nós vamos cair gente nós vamos cair mas não é culpa nossa é o Instagram que limita uma hora e vamos voltar tá então vai ser o tempo de cair eu vou salvar a live aqui essa primeira parte e vou chamar a Adriana de novo não saiam daí Oi gente voltamos eu vou esperar vocês entrarem pra chamar a Adriana de novo pronto a Adriana entrou Adriana entrou gente tô só esperando ela aceitar e vocês chegarem de novo na sala ei voltamos obrigada Ana pela persistência por a gente continuar mais um pouco temos que continuar tem mais um monte de coisa escrita aqui o pessoal tá chegando a Tânia Magalhães aqui da UFJF tá morrendo de rir aqui a Tânia agradeceu disse que é muito bom te ouvir tem uma fala dela aqui que bom obrigada agradecendo a live ela é da educação na federal de juiz de fora deixa o pessoal entrar Adriana vou continuar lendo aqui pra você tudo bem o Ricardo Quaresma é aqui de BH ele ele comenta que a escrita de dissertações de teses costuma ser bem solitária as pessoas ficam é um tempo assim de aperto né a gente sabe e ele pergunta como que fica na pandemia se você tem notícia de como que tá essa produção com as pessoas isoladas eu acho que houve vários momentos né Ana no começo houve como todos nós eu acho um susto um estranhamento rápido e por que não dizer pra muitos um desespero mas começaram a se criar estratégias né os grupos de pesquisa se ajudando né por exemplo ano passado nós já realizávamos todas as nossas reuniões de grupo interinstitucional todo toda sexta de manhã bem cedo entre Unesp FURB e eu vejo que isso foi uma forma de as pessoas se encontrarem claro que eu o grupo de pesquisa diz tá faltando aquele cafezinho né tá faltando aquele almoço de todo toda sexta-feira porque aqui na FURB as nossas aulas acontecem quinta e sexta então eram momentos que eles todos se encontravam mas acontecem disciplinas em que eles vão conversando ou eles marcam tem os grupos no WhatsApp eles próprios se veem conversam e se ajudam né se nós pensarmos por exemplo o pessoal lá da Bahia que não conseguiu estar agora nesses últimos meses no trabalho mais direto conosco os professores lá presencialmente também sentem muita falta eles entre si se ajudam muito então cada aula que a gente entra e faz né as discussões dos textos e atividades que a gente se propõe eles se eles dão apoio um ao outro né eles perguntam como estão alguém diz que não tá bem de saúde e diz assim ah professora mas isso não vem ao caso e eu sempre digo vem ao caso sim porque nós somos uma equipe e é bom o auxílio de um pro outro né a experiência e eu tenho visto que seja na dissertação na tese seja na graduação nas disciplinas seja num curso fora de sede todos estão precisando trocar e essas partilhas mesmo na escola de educação básica é muito necessária uma mestranda minha que trabalha como professora de língua inglesa e o português numa cidade próxima a Blumenau ela disse nós tivemos mais experiência agora na pandemia de troca de apoio de professores entre si do que antes estamos fazendo planejamentos projeto que é entre as áreas que não é só língua portuguesa só língua inglesa então me parece que em alguns casos houve essa aproximação ainda que por imagem e distância então está havendo essa partilha eu criei uma estratégia num seminário de tese agora com os doutorandos de a gente trazer os convidados e partilharem conosco assuntos voltados a autoria na tese processo de geração de dados da pesquisa pelo olhar etnográfico inclusive a professora Daniela Rodrigues da PUC Minas que falou um pouquinho dessa autoria de desconstruir esse olhar tão homogêneo sobre uma escrita que se diz objetiva clara concisa o que é isso para o autor quem lê isso e nessas partilhas no final para a gente partilhar com o orientador então eu tenho feito sessões aqui também via nossa plataforma dos orientandos com seu orientador para discutir aspectos voltados à inovação a singularidade na tese os possíveis impactos dessas produções então eles dizem que isso ajuda a reforçar o processo de escrita deles aproxima as angústias assim como eles foram lançando perguntas para os convidados e eu tenho visto que a aula aberta é um projeto também nesse sentido para trazer à tona essas angústias essas perguntas talvez tentar caminhos que antes já foram vistos mas não foram realizados nas práticas então isso também foi uma experiência e sempre será a autoria quando você vai tentando e tentando e tentando pode lhe deixar um tempo com dedicação mas isso é necessário eu acho que na pandemia fora da pandemia escrita desses grandes trabalhos que representam a ciência o trabalho científico exigem de nós a Tânia Magalhães da UFJF está falando aqui o que dizer sobre oralidade e enletramento acadêmico que é um dos temas de pesquisa dela agora outras pessoas também mencionaram a oralidade teve uma pessoa deixa eu te falar aqui ela falou que ela está só achar quem é a Claudemira dizendo que está cansada daqueles 15 minutos de apresentação de congresso é engraçado isso também sempre me incomoda a gente trabalha anos aí você chega lá o cara fala você tem 15 minutos ainda te interrompe ela fala que de repente está na hora de inovar continuar certificando mas inovar e a Tânia fala da oralidade no letramento você quer comentar alguma coisa? sim eu vou deixar uma sugestão de leitura que foi uma entrevista que eu fiz ano passado com o professor Manuel Correia da USP que discute bastante esses elementos de oralidade letramentos o que nós temos de particularidade nas práticas de letramentos e nós publicamos por convite da Escripta que é a revista da PUC Minas então tem lá quem puder ler eu acho que é um caminho produtivo para se levantar várias concepções de escrita de leitura de oralidade bem mas e aí falando na relação com as práticas que eu desenvolvi aqui nessas aulas da graduação e também pós-graduação que a oralidade também se manifesta nas nossas práticas de letramentos e que gêneros são esses será que a oralidade como eu coloquei de problematização serão só aqueles gêneros padronizados que nem a defesa da dissertação em tantos minutos da tese ou apresentação do congresso em 15 minutos em 10 ou outra ano passado nós participamos do Getal que é um evento organizado pelo professor Wilson Lefa e grupo de pesquisa lá no Rio Grande do Sul que é da produção disseminação de materiais didáticos usando as tecnologias digitais nós tínhamos o MP3M a minha pesquisa em 3 minutos é uma produção uma disseminação que vem na área da saúde depois fui descobrindo que é também familiar na área da saúde e discutir a pesquisa e apresentar em 3 minutos foi um desafio muito grande então que oralidade que é essa que organização é essa que planejamento em torno de textos que são tão científicos e que guardam relação com vários elementos composicionais do gênero de um artigo científico que você já escreveu mas vai lá em 3 minutos discutir bem mas outros gêneros que fomos trabalhando que são emprestados de outras esferas que tem um funcionamento outro para que as pessoas se sintam parte desse processo e as características da oralidade no ensino superior será que vista sempre como problema como erro o Manuel Correia faz a gente entender um pouquinho sobre as marcas heterogêneas do discurso nesse discurso que é escrita quantas práticas de oralidade compõem a escrita de muitos por exemplo alunos que entram na universidade e os avaliadores podem olhar aquilo como problema como erro como déficit então oralidade é problema que oralidades são valorizadas então em artigos do professor Manuel Correia no livro o modo heterogêneo de constituição da escrita nos faz pensar sobre esse encaminhamento de vermos particularidades de constituição de quem as usa e são algumas dicas Ana mas eu sei que com o apoio dos estudos do Manuel do grupo nós temos muito a aprender com eles tem o professor da Unesp Loureiro Chacon junto com a Luciane Tenani que trabalham pela ótica da fonética fonologia e nos ensinam muito na discussão com o discurso nessa percepção do discurso pelo círculo de Bakhtin como essa linguagem ela é sempre dialógica marcada nessas redes nessas pontes com muitas práticas de linguagens das pessoas ao longo da vida isso nos leva a não olhar tudo que está acontecendo que não cumpre os padrões como déficit quais os sentidos por que aquilo é feito naqueles registros naquelas práticas peraí que eu vou estão fazendo a Kedlin faz uma pergunta legal aqui ô Karina obrigada a Karina está pôndo uns links aqui viu gente ela está ajudando aí quem quiser salvar as referências alguma coisa que a Adriana falou Kedlin te pergunta como é que você diferencia educação linguística e letramento será que podemos aproximar educação linguística e letramentos o Clécio Bunsen já falou pra gente nas lives e partilhou conosco experiência ele também está lá em Portugal em diálogo com a professora Maria de Lourdes Dionísio e a gente sempre conversa muito como é que o fenômeno dos letramentos se manifesta no currículo ou então em outras práticas que não são escolarizadas que podem ser em outros ambientes não formais então por que situar a educação linguística e na relação com letramentos porque é um processo de conscientização de inserção dentro dentro do que de práticas de leitura escrita mas considerando a esfera onde ela circula então eu não separaria educação linguística de letramentos se eu estou concebendo letramentos como esse conjunto flexível de práticas sociais de leituras e escritas o que é voltado ao ensino esse olhar de ensino e aprendizagem me leva com encaminhamentos com sustentação para fazer uma educação linguística mais consciente mais situada dentro das comunidades em que estamos atuando dentro dos cursos com objetivos muito particulares não tem como a gente esquecer que se a gente está numa sala de aula a gente vai fazer uma recontextualização uma elaboração didático pedagógica porque a gente tem tempos espaços aqui nas suas lives a gente já falou muito nos seus textos aqui polemizando um pouquinho o que se faz em 50 minutos quem está na educação básica nós tudo bem na graduação por vezes temos as aulas por exemplo a noite toda ou amanhã toda então a gente cria um gancho de discussão de atividades que parecem fazer sentido mas nem sempre no semestre como eu disse dá conta de a gente aprofundar gêneros tão complexos em 60 horas ou em 30 horas não é mesmo? Então educação linguística para a gente pensar por que não falar numa pedagogia culturalmente sensível que é compatível com a perspectiva etnográfica eu não sou antropóloga eu não sou socióloga eu sou linguista da linguística aplicada então eu uso de pressupostos de elementos da perspectiva etnográfica para desenvolver pesquisa para analisar dados práticas de leitura e escrita então isso me autoriza a defender uma educação linguística que conversa que entende os conflitos nem sempre porque quantas vezes a gente termina uma aula e diz assim nossa não deu certo aquela proposta acho que os alunos não se dedicaram tanto quanto eu esperava mas depois vem outro e diz mas olha o momento que a gente está olha o que eles já fizeram olha o que eles já deram de depoimentos para ti e aí a gente faz um Google Forms ou faz qualquer Forms em qualquer plataforma e faz questionários constantes assim pelo menos ao final de cada unidade do plano de ensino-aprendizagem e eles colocam sugestões olha professora foi ótimo trabalhar naquele fórum porque a gente conseguiu efetivamente conversar né e assim eles vão dando depoimento sobre o que dá certo o que não dá e nós vamos conhecendo as dinâmicas porque são diversas nem sempre o que a gente planeja é compatível com que eles efetivamente estão naquele semestre naquele ano da graduação da pós-graduação mais dispostos mas acreditar que o planejamento ele é essencial para as nossas práticas pelo menos poderem dialogar mais de perto com esses esses acadêmicos mesmo que seja do doutorado né é deixa eu ver mais aqui a Karina uma hora comenta as dimensões escondidas né nas práticas de letramento o Luiz Oliveira pergunta que pontos você destaca ou destacaria na formação de professores do ensino superior para a pesquisa e o ensino a pesquisa e a escrita de alunos em formação bom talvez aqui formação do professor de ensino superior para ensinar né escrita pesquisa e tal para os alunos nós começamos a discutir então práticas práticas de letramentos e partindo desse grande conceito né que caracteriza e constitui os letramentos acadêmicos para isso o professor precisa pensar que há várias dimensões tem outros elementos que a gente pode pensar né o professor Hilário Bono falava em nichos de discussão as facetas as dimensões os enfoques né nós temos dimensões que são sociais que nós precisamos pensar no ensino superior né a gente quer passar o conteúdo ter o que dizer ou também no ensino superior né esses professores em formação se nós estamos falando de licenciaturas digamos né o como fazê-los entender essas práticas essas esferas né é partindo realmente do contexto da seleção de textos pertencentes a diferentes gêneros mas também fazendo aproximar esferas né por que que pensar sempre como um gênero que só tem orientações estruturais ou estilísticas que são muito necessárias mas na relação com outras esferas como é que se constitui então dentro da formação dos professores também nas salas de aula ser momento dessas práticas didático-pedagógica diversificadas e não só o momento de a gente discutir um artigo e dizer agora façam né como é que essas elaborações didáticas poderem acontecer na educação básica ou falando né do meu PPGE do nosso PPGE que tem a grande né o grande trabalho meta dessa formação de professores que já atuam na educação básica da nossa região mas muitos que vem porque atuam no ensino superior e querem essa qualificação nós temos uma experiência acontecendo com uma doutoranda nossa que é da medicina que fez o mestrado olhando para curso de medicina né como é que se dá essa construção desse discurso e dessa formação do professor e agora está aprofundando muito essa formação do médico professor professor médico né e que elementos são esses então que precisam ser valorizados também na constituição do professor eu tenho uma autora que a Bárbara Comber que traz dentro dos letramentos que dimensões são essas para se falar dessa formação do professor junto com essa educação linguística muitos elementos institucionais de funcionamento como tu disseste né Ana dos ritos das normas das expectativas isso tudo precisa ser problematizado e trabalhado com exemplos por exemplo quando o Brian Street trouxe para a gente em 2010 a questão das dimensões escondidas claro que isso não é uma novidade porque em outras áreas de conhecimento a gente sabe né que se fala de opacidade na análise do discurso saltier review então outros enfoques talvez né dentro do círculo de Bakhtin nós temos o presumido social até né Manuel Correia publicou em um dos artigos da Abralim da revista da Abralim né que esses presumidos sociais são constitutivos das práticas então o Street trouxe em 2010 para a gente que os artigos podem ser pensados pelo enquadramento deles no social a contribuição do conteúdo a voz do autor o ponto de vista as marcas linguísticas a estrutura vejam e basta dizer só isso né para o acadêmico em informação seja na né num programa de pós-graduação ou na graduação então a minha tentativa de mostrar para vocês a experiência em letras né quando a gente partiu de rodas de conversa sobre práticas que estavam acontecendo na educação básica com o entorno das linguagens né os alunos deram preferência de letras né já eram da sétima não da segunda fase desculpa e eles se encantaram por isso porque eles estavam vendo como é que aquilo se transformava se recontextualizava na educação básica depois como eles foram migrando com as particularidades no discurso de um diário para a elaboração de um artigo científico mas falando das práticas pedagógicas na educação básica e o que que nós estávamos fazendo no ensino superior então essa relação entre áreas eu posso defender pelo que acompanhei pesquisas e práticas que o PIBID é um projeto né que deu muito certo que dá muito certo porque fazia todo esse trabalho né nós temos aí várias e várias publicações a própria Márcia Mendonça tem artigos publicados a Tinoco Oliveira né do Rio Grande do Norte com livros de projetos de letramentos que ajudam até sustentar práticas dentro de PIBID da nossa instituição enfim esse PIBID né faz todo esse trabalho de não formar só a partir de artigos mas em estudar essa metalinguagem que é acadêmico-científica de pensar essas elaborações didático-pedagógicas de ter um ir e vir de diálogo entre escola universidade e depois de disseminar essas produções né essas construções e resultados em forma de participação em eventos em artigos científicos com seus professores orientadores então há várias e várias maneiras de a gente pensar a formação do professor no ensino superior é uma vivência né muito mais do que escrever um artigo você tem que entender a Cândida fala que tem muitas saudades das suas aulas e ela ela pergunta assim nesses modelos de letramento acadêmico há alguma diretriz para avaliação dos textos produzidos pelos alunos e outras pessoas perguntaram também sobre avaliação como é que avalia isso a avaliação é muito processual né Ana como a gente vem repetindo ao longo de décadas né João Wanderlei Geraldi já nos dizia isso mas assim alguma diretriz específica me parece não não tem uma diretriz não tem hoje uma diretriz para para deixar aqui né se a gente fala de flexível de cooperação de interação efetiva né quais foram os passos dados né durante o ensino efetivo porque se há dimensões escondidas né essa terminologia ela cabe no lugar que a gente está relacionando ensino e aprendizagem então nessa relação nessa análise relacional a avaliação tem que ser entre o que se propõe ou talvez entre o que o aluno traz de conhecimento já isso é difícil como é que a gente faz medições não é por isso que dar notas é muito difícil e me parece por vezes incompatível né com adotar esse modelo é esse grande conflito é o que me persegue muito desde o começo da fala até que comentei aqui que era muito mais agradável estar inserida num projeto né que era integrador lá na universidade que citei trabalhando com profissionais de diversas áreas de conhecimento dentro das engenharias incluindo outras pessoas da educação psicologia e a gente fazer uma avaliação que é muito mais multidimensional né do que só um olhar sobre né quando estamos sozinhos como o único professor de uma disciplina fazer essa avaliação parece um olhar apenas então dizer que diretriz diretriz eu não encontrei e realmente encontro esse conflito constantemente né de como pontuar mas é sempre negociando critérios prévios e isso eu tenho discutido muito com uma outra doutoranda minha a Camila que trabalha em escola uma escola muito pequena uma escola que é pequena comparado àquelas grandes instituições em uma cidade que se chama Major Gersino o como é importante já na educação básica sempre negociar esses critérios né e por exemplo ela citou que na pandemia eles vão fazendo um trabalho com poema foi a quinzena de poemas então tá até divulgado em link da escola deles até peço se a Camila tiver aqui online pra ela partilhar então há essas negociações negociações né que condições de produção foram dadas pra eles produzirem poemas autorais o que que o professor avaliou orientou efetivamente o que que conseguiu fazer de leituras que a gente estabeleça critérios que possa acompanhar mostrar o acompanhamento deles de compreensão e aí eles divulgaram fizeram vídeos fazendo a leitura interpretação desses poemas pra comunidade os professores das disciplinas diversas naquela escola também trouxeram seus poemas os pais então houve uma grande aceitação e quando tem uma grande aceitação compreensão né que elementos foram valorizados nesse processo né a valorização desses elementos é que são essenciais e a Cândida que fez a pergunta ela tem experiências na cidade lá em Santa Maria ela tem o jornal Polinizar por exemplo em que eles criaram né um trabalho de produção de um jornal digital ela tem até notícia atual que foi publicado dentro da UFSM do Colégio Politécnico quer dizer um trabalho com vários gêneros né e como avaliar depois a produção a disseminação desse jornal né chegando ao público pra leitura pra que que um jornal existe né ele não é só a imagem bonita que circula mas é a leitura que chega e se chega como então é isso aí né Ana eu acho elementos pra pesquisas e por que não dizer divulgação dessas práticas que existem aí pra gente problematizar e ajudar com esses princípios norteadores que podem dar sustentação a muitos professores no momento do Brasil e que se fala em letramentos como se fosse algo desatualizado porque pra alguns trocaram o nome de letramentos pra literacia como se fossem né coisas totalmente diferentes sabemos que em Portugal literacia é a tradução do termo inglês então assim e como é que você faz com os multiletramentos como é que se faz com os multiletramentos né eu acho que isso vai ser motivo da fala da Ana quinta-feira quando ela vai estar numa aula porque é difícil os multiletramentos pareceu que o letramento ficou igual você falou ficou pra trás e não ficou né não porque assim desde o início eu estou abordando letramentos no plural com esse S a gente bota até com S maiúsculo né pra dizer que são essas práticas né se a gente parte do pressuposto né que cada comunidade que a gente chega cada curso cada turma tem ali experiências diversas né são práticas né que são né diversas acontecendo que a gente poderia tentar conhecer um pouco a gente nunca vai chegar como diz o Gi é a ponta de um iceberg imenso e a gente não consegue mesmo mas em valorizar essas linguagens E os letramentos estão abertos ao contrário do que muita gente pensa os letramentos estão abertos para o futuro né Sim com certeza né Para as práticas para as próximas práticas né uma ideia aberta flexível foi a palavra que você usou né Sim porque outra concepção talvez que muitos adotem e que querem achar letramentos ultrapassados quando valorização é nas habilidades e conjunto de capacidades apenas que um sujeito detém né de forma cognitiva isso todos nós sim devemos desenvolver temos valorizamos nas pessoas né mas não só é na relação com as práticas sociais na conversa entre áreas de conhecimento entre esferas diferentes não tem como a gente fugir então realmente é desafiante se a gente pede avaliação tanto é que essa semana eu estou recebendo e-mail dos meus alunos ah professor é para postar então o link do podcast ou então da resenha eletrônica precisamos entregar material escrito eu digo não gente não é podcast eu vou ouvir você é outra coisa né é eu tenho uma experiência assim com vídeo resenhas olha as pessoas ficam assim sem saber né é engraçado mas não gente é em vídeo né mas essa história aí de achar que as coisas estão ultrapassadas se a gente lê-se direitinho o original do manifesto dos multiletramentos tá escrito lá mais de uma vez que eles não abandonaram as ideias anteriores que eles não estavam rompendo né mas a gente precisa ir lá ler o original né ver o que eles disseram lá naquela época lá na década de 30 né é então tem que ver né a gente ficou parecendo uma ruptura mas acho que é porque a gente não é vai lendo de segunda terceira e quarta e quinta mão né é aí a Vicente a Mariana né ela também comentou as atividades desenvolvidas no LIFE que podem ser também em EAD ela comenta sim a Nela fala em práticas multimodais em ela pergunta práticas multimodais em EAD são letramentos acadêmicos né se tem diferença entre letramento acadêmico presencial e EAD é uma ótima pergunta talvez seja Anelita da UFSC que também trabalha bastante né com essas práticas de leitura escrita uma grande amiga do tempo de doutorado bem olha as práticas essa pergunta é ótima por quê porque a gente mexe com a grande conceituação de letramentos acadêmicos por isso de novo adjetivação né quando a gente tenta simplificar colocando letramentos acadêmicos e se acadêmicos parecem relacionar de novo um conjunto de elementos que caracterizam só o que pode ser feito e dito no ambiente no contexto acadêmico né e se a gente trocasse para práticas de letramentos em contexto acadêmico parece que já cria uma outra conotação porque são práticas diversas que incluem as multimodais e não só né as que nós conhecemos que caracterizam como resumo resenha ensaio artigo científico né tão padronizadas que tem suas histórias não podemos deixar de considerar que existem artigos na área da saúde que já né desde dois mil sei lá oito nove a gente vem vendo artigos que tem ali o experimento acontecendo né no corpo humano com explicações que são pouquíssimas e que são valorizados como artigos científicos né como é que isso será chega ou será que não chega para conversar com essas nossas outras áreas como né a linguística aplicada a Flávia Sord inclusive a Flávia Miranda tem um artigo que ela publicou durante o doutorado dela também problematizando a Angela Fusa que foi também doutoranda da minha amiga Raquel Fiade da Unicamp analisa bastante os artigos científicos de áreas distintas do conhecimento e mostra como ocorrem essas práticas distintas mas essa pergunta então vem mexer um pouquinho sobre o que nós caracterizamos como letramentos acadêmicos né de não olharmos né só para esses gêneros que são muito institucionalizados e a minha sugestão de a gente abrir para discussões de trazer essas práticas esses gêneros que se organizam de outros modos né e por isso aqui né talvez foi situado como práticas multimodais se a gente vira o artigo científico que tem tabelas imagens gráficos né desenhos também é multimodal mas o que que são essas outras práticas multimodais né que estão entrando junto nas nossas atividades com essa escrita tão rígida dita acadêmico científica então é muito interessante é muito interessante para a gente problematizar contestar também e talvez a gente cuidar bastante com esses adjetivos atrás do fenômeno letramentos né porque vai se interpretando de uma forma que pode cair lá no modelo das habilidades de escrita que o Street Mary Lee já expunham para nós ó a Amelin o gente é o nome que está aí Amelin Moraes ela fala que você deixou a cabeça dela fervilhando e que aulas remotas podem ser reinventadas então ela está pensando várias coisas e aí eu vou te fazer as duas últimas perguntas uma é da Gerene não da Ana Cláudia ela falou para você falar mais sobre o Draw My Life e como colocar em prática e a Miss Vieira pergunta se você acredita numa ressignificação das tecnologias digitais em sala de aula depois da pandemia começando de trás para frente a Miss Vieira é a Isabela Vieira do nosso doutorado em educação ela já esteve está sempre em discussão conosco ela é muito crítica no uso dessas tecnologias digitais na educação olha diante das pesquisas e trabalhos que vamos realizando essa ressignificação a meu ver já começou há muito tempo né Ana também vem sempre partilhando as experiências desde a década de 90 desde que entrou no mestrado né Ana mas eu acho que essa ressignificação começou talvez agora na pandemia foi de um modo acelerado e sem muito planejamento né e temos aí várias opiniões e vários estudos né que estão sendo realizados tem grandes pesquisas já sendo desenvolvidas sobre práticas que estão dando certo o que que tem sido né o conflito ou os conflitos no meio desse processo certamente deve haver está havendo muita ressignificação porque também não adianta a projeção do que se fazia na dita aula tradicional né na exposição de estruturas apenas para cá temos acompanhado vários pesquisadores nos incentivando a pensar a relação das práticas com os contextos onde estão as comunidades os alunos os professores das possibilidades efetivas e não somente das imposições então todos vão se reconstruindo né agora as novas projeções que vamos hoje estávamos também dialogando na nossa instituição segundo semestre tem muitas novidades ou talvez é só o reforço do que a gente já está fazendo agora né e quem sabe agora dê mais audácia para muitos professores né ressignificarem as suas práticas depois de cooperarem partilharem já tanto conhecimento e o que não deu certo nesse processo eu acho que o mais importante é a gente pensar como posicionar professores e alunos como autores terem as suas autorias evidenciadas e não só reprodutores do que o outro fez porque deu certo então acho que a gente está sentindo na pele isso né no dia a dia com as nossas possíveis aulas o que é aula tenho feito essa pergunta também aqui nas lives discutindo o que é aula né então nós temos que realmente nos ressignificar e a Ana Cláudia perguntou do Draw My Life né nós mostramos nós não trabalhamos um grande número de aulas para dar direcionamentos nós analisamos algumas compartilhamos a experiência da própria Mariana Vicentini estava bem perto de nós escrevendo montando o Draw My Life para ser disseminado claro que é o vídeo rápido né não sei se todos vão nomear sim parece que é só para falar da sua própria vida é que nós fizemos toda uma adaptação né uma reorganização dessa proposta em que eles tinham que dentro da unidade que relacionava o falar em público na universidade essa oralidade no ensino superior então discutir sobre algum projeto até mencionei anteriormente algum projeto em que eles estavam inseridos na iniciação científica ou na extensão ou então algum trabalho né em alguma disciplina e que para eles era necessário para a disseminação e que eles gostariam de partilhar outros projetos que estavam afiliados então cada um que fez aquele Draw My Life pegou algum aspecto que era aquele momento no ensino superior então eles foram escolhidos o que era mais significativo imagens teve gente que fez de forma muito artesanal desenhava no caderno na folha ia batendo foto ia fazendo vídeo foram procurar aplicativos lugares para poder editar porque eles diziam olha o que mais demora não é pensar esse vídeo fechando aqui botando aqui para carregar e era eles se ajudando mesmo nesse processo o que eles podiam buscar editar aquele movimento do desenho com o que eles queriam falar e o que eles iam falar era um texto escrito planejado previamente e eles mandavam e eles queriam que eu lesse para ver se era adequado para o Draw My Life é sempre assim parece um pedido a um professor se está certo e aí sempre contestar não quer dizer que está certo o que o gênero exige e pode esperar de nós gente o povo não para de falar aqui estão dando os parabéns excelente apresentação muito familiarizada com a live Adriana já pode virar youtuber então obrigada eu vou fazer só umas propagandinhas aqui gente antes de terminar eu quero agradecer a Adriana por topar estar aqui todo mundo fervilhando foi uma das lives mais colaborativas que eu vi das pessoas colocando as referências para as outras conversando muito legal e agradecer vocês que estão aí nós temos a Adriana me convidou para falar pela FUB na quinta de manhã então se vocês puderem 10 da manhã a gente vai falar sobre lá é outro letramento letramento digital dos usos tímidos aos usos radicais mais ou menos esse o nome que eu dei lá para discutir essas questões no digital então estão todos convidados só que vai ser pelo facebook né Adriana eu até postei aqui postei aqui a peça de divulgação gente vocês olham no meu perfil aí algumas postagens para trás tem lá direitinho o endereço tudo como que vai ser quinta 10 da manhã e o próximo aula aberta vai ser dia 2 eu vou postar depois também a divulgação nós vamos falar sobre avaliação que é uma coisa que eu vejo que aflige todo mundo em várias lives aqui do aula aberta sempre alguém pergunta essa pergunta foi feita para a Adriana aqui de novo como avaliar né e aí a gente chamou uma doutoranda professora experiente doutoranda nossa que deu o seguinte título se o mundo muda a avaliação também muda e é a especialidade dela é o doutorado dela então vai ser dia 2 18 horas vou postar depois a divulgação é o nosso youtube está quase pronto hoje mesmo imagino que essa live aqui da Adriana deve ir para lá quando ele tiver ok a gente vai pôr o endereço aí e aí tem todas as lives lá menos a primeira porque era igualzinha a pandemia né nas primeiras coisas a gente não sabe o que fazer depois você vai arrumando né hoje a gente já sabe melhor o que fazer qual que é a sequência a gente vai formando um protocolo né e aí a gente vai ter todas as lives lá para todo mundo assistir a hora que quiser com as referências que as pessoas deram e também estamos estudando um jeito de emitir certificados para quem participou porque todo mundo precisa o pessoal da graduação precisa das horas complementares as pessoas ficam sempre preocupadas com essas questões acadêmicas né Adriana faz parte né dos ritos aí então deixa eu ver quem que é Vicente Vicente está aqui falando tem tido problemas com os adjetivos que vem ao lado dos letramentos né e ele vai assistir depois então ele está já está vai estar no ar ainda até amanhã aqui na IGTV e depois vai para o YouTube tá gente então muitíssimo obrigado obrigado Adriana foi sensacional o pessoal está acho que todo mundo amanhã já vai ter ideias para implementar nos seus cursos muito obrigada Ana e nós agradecemos também como grupo né e se quiserem podem escrever né para o e-mail meu e-mail institucional não sei se uma das meninas está aqui ainda meu e-mail da FURB se quiser colocar adrfisher arroba furbi.br eu acho que essas trocas essa partilha muito produtiva depois se alguém escreve eu posso partilhar com outros que estão pesquisando e assim a gente só vai aumentando essas redes né de contato e a gente aprende conjuntamente sempre sempre então estou aberta aqui também para receber outras outras sugestões e também partilhar o que aqui foi organizado ó a Mariana pôs seu e-mail aqui ó adrfisher arroba furbi gente então quem tiver né quiser contatá-la pegar uma referência um artigo um livro tá aí né obrigada viu gente obrigada Adriana até logo né porque a gente ainda continua essa semana até quinta a gente se encontra a todos que estiveram aqui muito obrigada e um abração bom trabalho abraço até mais até logo e aí e aí Obrigado.